Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Gilson Barros. Quero pedir vocês que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o joinha de vocês, que é muito importante pro canal. E até mesmo ainda trazendo mais conteúdo pra vocês aqui no canal. O vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês uma peça que eu já tinha essa peça antiga, que foi uma das primeiras peças que eu fiz. Assim que eu comecei a produzir os meus crochê, eu fiz essa peça. Aí eu tava olhando ela ali dentro do meu banheiro, eu falei assim, vou fazer essa peça em outras cores, em outras cores e diferente. Tá, você sabe como é que é crocheteiro, né? Fica tentando mudar as peças, colocar um bico de outra peça pra ver como que fica. E assim eu fiz. Eu vou abrir a peça aqui pra me mostrar pra vocês que peça é essa que eu tô falando aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o jeito que ficou a minha peça. E vou mostrar pra vocês a outra peça antiga que eu tenho, do meu uso, tá bom? Que essa peça, eu acho que ela já deve ter o quê? Uns... Faz 20 anos que eu tenho essas duas peças. Aí eu vou mostrar pra vocês a peça antiga e vou mostrar agora, tá bom? Bem, pessoal, eu retornei aqui com vocês. A minha peça antiga, ela tá até com... como que eu vou falar? Tá suja. Ela tava no meu banheiro. Aí, como eu coloquei lá pra ver o banheiro, aí nessa semana, acho que foi segunda-feira, e coloquei eles dois. Eu gosto muito desses tapetes. Fiz muito eles, pessoal. Na minha época que eu comecei, eu fiz muito desses tapetes. Vendia bastante, não sei se vocês que é aqui do lado. Acho que o Brasil todo conhece... É, já vim falar da Feira Ripple. Como eu moro aqui em Goiânia, eu produzia muito essas peças. Era esse modelinho e outro modelinho que tinha, que as clientes compraram bastante da gente. Na época, era esse aqui, ó. Esse modelinho aqui. Esse modelinho aqui. Tinha outro modelo, só que do outro modelo eu não tenho um dele aqui. Aí, eu tava... Olhando, eu falei assim, não, eu vou produzir esse tapete, mas só que vou fazer umas pequenas modificações nele. Vamos ver. Tá. Fiz ele, né? Fiz ele em outra cor. Como eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa peça aqui, ela tem o quê? Eu quase um... Ela tem um... Eu acho que ela já tem uns 20 anos que eu tenho esse tapete aqui. É dois. É duas peças dessas. Tá. Ele é feito no fio 8, né? Aqui tá esses esquerdos aqui. Esses quadradinhos também é feito e a gente gruda eles. Entendeu? É... Tá aqui, né? Essa aqui é a minha peça antiga. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou abrir a peça nova que eu fiz, tá bom? Então, esse aqui é um modelinho que a gente vendia bastante. Era eu e uma amiga minha que a gente fazia por... Por encomenda e levava aqui na feira hippie pras mulheres. Isso há uns 5 anos atrás. Isso há uns 5 anos atrás. Certo? Olha pra vocês verem que coisa mais linda que ficou esse tapete. Aqui pra vocês verem. O que eu modifiquei mais aqui mesmo foi o... O bico. Como vocês estão vendo aqui, né? Mudei o bico do anterior, da peça primeira. Mas ficou muito bonitinho. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. O ateliê tá um pouco bagunçado. Mas não tem problema. Nós não viemos mostrar a bagunça do ateliê. Nós vamos mostrar essa peça linda, maravilhosa que eu produzi. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa peça aqui é a cor cinza com azul. Eu acho que esse aqui chama... Eu chamo azul caneta. Não sei se é azul caneta. Mas tem um nome dela. Só que eu não lembro o nome. Eu não tô com rótulo aqui. Essa parte aqui das flores. A flor catavento. Esse aqui é da barroco. Também não sei o nome dele. Esse azul mais claro. Esse verde aí é o gramado. Esse aqui é o gramado da barroco. Entendeu? Esse aqui é o fio 8. Como eu não tinha o fio 8 nessa cor de azul. Eu fiz ele com o fio 6. Mas deu certo também. Mas é bom fazer tudo com a numeração só. Como eu não tinha o azul numeração 8. Eu fiz com o fio 6. E tem essa pérola aqui, ó. A pérola fica opcional, tá? Vocês colocam se vocês quiserem. Mas fica muito bonito. Tá? Tá aqui o bico, né? Esse bico aqui, pessoal. Ele é da... Da artesã. Lucevania crochê. Ela tem um tapete feito. Tapete amore. Eu até fiz ele aqui em outro vídeo. Mostrei pra vocês. Aí eu coloquei nesse aqui e caiu como uma luz. Ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Pessoal, essa peça, ela ficou... Ela pesou... Ela pesou 523 gramas. 523 gramas. Ela ficou, pessoal. De um biquinho aqui até na ponta do outro aqui. Ela ficou com 79 centímetros de comprimento. 79 comprimento. E a largura desse tapete, ele ficou com 53 de largura. Entendeu? Uma peça... Também o tamanho dessa peça. Com 79. Uma peça num tamanho bom. E 83... E 53 de largura. Uma peça com tamanho maravilhoso. Vocês sabem que as nossas peças de crochê... Depois que a gente lava a eroseta... Como o barbante é 85% algodão... Ele vai dar uma encolhida. Então, essa peça, ela ficou... Com um tamanho muito bacana. E, pessoal, eu sempre tinha assim... Eu via sempre os cones dos barbantes... Os cones azul com cinza próximo do outro. E ficava... Deve ser que combina essas duas coisas. Aí, eu aproveitei... E fiz. No azul e no cinza. E gostei. Gostei. É o meu resultado. Fala vocês aí no comentário... O que vocês acharam do meu tapete. Da minha réplica do tapete antigo. Para o tapete... Novo. Vendi muito esse modelinho na Feira Ripe. Mas só aqui com aquele bico... Que eu mostrei o anterior para vocês. Pessoal, então... Era esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Não gosto de ficar parada. Gosto de estar... Tipo, sempre fazendo alguma coisa... Para mostrar aqui para vocês. Não estou fazendo vídeo aula por enquanto. Porque como eu já falei no vídeo anterior... Meu celular não está suportando. Tenho que comprar outro... E continuar a fazer... Comprar ou então... Colocar um cartão de memória... E continuar fazendo as minhas vídeo aula. Enquanto isso... Para não deixar... O canal aqui parado... E vocês... Sem... Conteúdo... Aí eu vou... Fazendo as minhas peças. Vou mostrando para vocês. Mostrando a medida. Aquelas peças que eu fazia de algum artesão. Eu vou falar... Qual artesão... Que eu estou fazendo... Que eu fiz a peça. Que eu peguei a vídeo aula. Esse aqui... Não é de nenhum artesão. Esse aqui é da artesã Gilson. Que é um modelinho antigo. Que nós fazia bastante. Foi pegado. Foi tipo uma vizinha que fez ele aqui. E nós... Copiou dela. A vizinha aqui. Foi a vizinha que me ensinou a fazer crochê aqui. Teu ela até hoje aqui do meu lado. A crocheteira de primeira. Tudo que eu sei. A maioria das coisas que eu sei. Eu agradeço a ela. Que foi ela que me ensinou. Então, pessoal... Peço vocês. Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês. Que é muito importante para o canal. E comente aí o que vocês acharam do meu tapete. Da combinação de cores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigada. E até a próxima.